Aranha Muita gente desconhece o lará, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece o lará, tá? Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar o grande espelho onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha perde o cheiro, o amor é bandoleiro, pode intercustar dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o lará, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o lará, tá? E todo mundo quer cheirar Deu meia noite, a lua faz o claro E o ar subo nos ares, vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o filho da teia, a ciência da abelha, da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece o lará, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece o lará, tá? Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho, é o mar o grande espelho onde os dois vão se mirar Rosa amarela, quando o mússia perde o cheiro O amor é bandoleiro, pode intercustar dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o lará, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o lará, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, o lará, tá?